Agora lá, perfil de queima BabyDodge aqui comemorando velas verdes, será que o BabyDodge está botando para quebrar? Estamos aqui com o Bonk, o Bonk botou para quebrar, já está listado na Binance, na Coinbase, o Coin na galerinha Já o BabyDodge continua bem tranquilo, não conseguiu entregar aquele resultado que a galera queria, o Bonk ali com menos tempo de criação Conseguiu buscar esse resultado, matematicamente Bom, BabyDodge estava liberando os 200, segurando em 200 a 211 milhões de dólares de capitalização de mercado Conseguiu fazer um pleno avanço a 230, à medida que o volume também está sofrendo um aumento de 150% Dá a entender que BabyDodge já vai animando ou se animando para realizar boas movimentações As movimentações do BabyDodge esse ano foi projetando em um dia 10%, outro dia 20% E nesses quebrados aí resultou em 7 dias mais 150%, em um mês que estava registrando quase 200% E isso daí fez o BabyDodge entregar um resultado para a galera Exemplo, quem tinha 20 viu um 40 dólares, ficou um negócio interessante Aqui BabyDodge já está subindo novamente devagarzinho aos poucos Dando a entender que talvez janeiro ou fevereiro ele sim vai entrar em movimentação Dando a entender que talvez seja um pouco mais 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 um A CIDADE NO BRASIL